Como é que foi participar daquele filme O Amado? Amado, meu querido. Eu e o Riva assistimos lá em casa. Foi, foi. Eu estava assistindo lá. Tem lá um penetra, né? Eu estou lá de penetrão. Porra, em penetrão, está lá no canto. Tem um penetra no filme lá. Dá ideia, mano. O que acontece? O Edu Felistock, assim, eles tinham uma ideia de fazer esse filme e acaba que a internet vai nos aproximando, a galera e tal. Porra, aí veio o Felistock, veio a galera. E eles mandaram, conversaram com o pessoal do Jovem de Expressão e tal, que estava fazendo aquelas oficinas de teatro, teatro de cinema. E os meninos foram participar, porque ela falou, velho, vamos colocar uma música e tal. Foi aí que eu entrei. E o mais engraçado disso tudo é o fruto que vem depois, velho. Meu irmão, que está pintando de parada. Tem um filme que você precisa assistir também chamado Cano Cerrado, que é um longa-metragem também. Cano Cerrado. É, muito foda, muito foda, muito foda. E sabe o que foi o mais foda disso tudo? É a aproximação. Você pega Sérgio Menezes, você pega Adriana Lessa. A aproximação que eles têm com a gente, aí vai vir mais uma vez o que nós estávamos falando aqui. Tudo que aproximou essa parada do longa-metragem desses artistas, foi a Ceilândia, irmão. Caraca, de rocha, velho. Tudo foi a Ceilândia. Eu tenho uma foto da Adriana Lessa aqui, que eles fizeram meio que o Hospital Regional de Ceilândia. Criaram uma placa lá e tal, para ela tirar uma foto. E quando eles falam para a gente do respeito da Ceilândia, e você fala assim, todo mundo que fala da Ceilândia, que de repente você não conhece, fala assim, velho, mas qual foi a fonte que te fez falar esse nome? Foi o rap. Daqui. Pode crer. Foi o nosso rap. E quando você chega, e velho, eu te falo, foi o nosso rap. É que nem eu falo para os caras, quando o Racionais fala, da Baixada Fluminense à Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a de Ceilândia, foi ouvindo nossa música. O próprio Brau já falou isso. Pode fé. E assim, isso é uma história. E quando você vê a indústria, velho, do cinema, a indústria da música, a indústria do podcast, eles estão começando a ter esse viés mais periférico. Porque assim, lógico, até por um lado é legal falar do Preto, é legal falar da favela, até para as grandes indústrias e tal. Só que nessa parte do cinema, eles estão começando a entender que os verdadeiros protagonistas da história são o povo da periferia. E você pegar essa mescla de atores ceilandenses, juntamente com esses artistas nacionais e tal, e quando termina todo esse processo, o cara, porra, aprendi muito com essa molecada, significa que nós estamos no caminho certo. Então assim, vários outros filmes, para mim foi uma satisfação muito grande, você, porra, assistir na tela de cinema, e a gente já veio com isso. Veio com o Réplican da Ceilândia, com o próprio Adelaide Queiroz, entendeu? Porque ela lá é brabíssima. Exatamente, porra, branco sai, preto fica, entendeu? Então esse tipo de indústria, ela tem que se incorporar a essa indústria nacional e ter esse reconhecimento. Para mim foi, velho, foi uma felicidade, estreitamos a amizade, e, porra, os caras fizeram um corte diferente do filme para mim usar na abertura de show, e isso é muito bacana, porque, assim, é um tipo de visibilidade que é fruto do nosso trabalho, é tudo que nós fizemos. Tudo que você escolhe hoje, o Rap Total Podcast, é fruto do trabalho que vocês fizeram lá atrás. O Viela 17 Shopping é o fruto do trabalho que foi feito lá atrás. Então, assim, tudo que nós escolhemos, independente de qualquer coisa. Sacou? E para mim foi ótimo. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ative o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Paz!